Agora temos aí os meses restantes, até janeiro, dia da posse, dia 10 de janeiro. Elas têm o período de transição do dia 1º de janeiro ao dia 10 de janeiro, é o período de transição para elas. Teremos também a capacitação, o Ministério Público vai estar oferecendo, ofertando a capacitação para todos os 141 municípios do Mato Grosso. E Alto Garças não será diferente. Ainda não temos a data dessa capacitação, mas será ainda este ano, para que faça a transição das novas conselheiras que estão adentrando aqui os conselhos tutelares. Importante a gente falar sobre este dia de posse, é aberta para toda a população? Isso, é uma cerimônia aberta para toda a população, principalmente os familiares, os amigos que confiaram ali, que foram lá, que depositaram essa confiança em cada uma das conselheiras. E a gente convida o restante da população também para poder estar lá, para presenciar esse momento. É uma cerimônia muito linda, onde elas vão receber o termo de posse para os próximos quatro anos de mandato. Então, a população já vai estar convidada. A gente vai voltar aqui para poder estar reforçando esse convite a toda a população, para que eles não esqueçam. Mas, de antemão, a gente já deixa esse convite aberto para o dia 10 de janeiro. Provavelmente será no Salão da Terceira Idade, que é o nosso salão mais amplo que temos. Então, a população que quiser estar participando lá, a gente já vai deixar esse convite aberto para todo mundo que está lá com a gente no dia 10 de janeiro.